Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o nosso desafio Hardcore os duplicantes já estão ociosos ou seja não tem mais o que eles fazerem né a maior parte do tempo eles não tem o que fazer eu só dar um antes de começar a gravar eu não esqueci todo mundo aqui já tá ok vamos começar a trabalhar nosso estudante de arte aqui que é o Demage beleza pra gente começar a decoração da base depois um encanador quem mais pode ser zelador e o júnior pode ser zelador também vamos dar uma automatizada na nessa parte do de colocar o carvão colocar o autocoletor e é colocar um autocoletor aqui ó e ligar ele nesse sisteminha aqui virar aqui colocar um armazenador aqui para pôr o carvão perfeito e fazer isso aqui também e ver se aqui tem espaço logística pode ser aqui ó aqui ele consegue abastecer a energia aqui tem que ser fio normal e feito e um armazenador aqui também ok ótimo isso é só para ir para os duplicantes pararem de vamos ver se vai entrar nosso último duplicante aqui na base um pouco de manuseio criatividade patulento não não imprimir os ovos mesmo os dreco aí na base opa saiu um ovo aqui de mucura de pedra muito bom vamos dar uma acelerada no processo dele de incubação comida incubadora uma prioridade aqui ó ótimo e vou ver o que mais falta vou continuar descendo aqui direção ao petróleo cobrir o que que é ali né o bioma gelado ali ele esconde um termonulificador vai ser bonito em tiver um termonulificador aqui vai ser bem bonito poderia até dar um acesso aqui já e aí perfeito e aí eles vão trabalhando aí aos poucos calorias caiu bastante né eu tenho 27 kg de pimenta e por que que não tá produzindo fruto recheado posso saber agora eu fiquei em dúvida e aí o meu cozinheiro prioridade a cozinhar é o jonas tá sem chapéu porque o regaço terminou aqui dinheiro geral vão passar ele para engenheiro mecatrônico e rapaz o felipe tá estressado caramba ele tá comendo tudo dá um controlado nesse estresse aí do felipe toda hora ele fica estressado qual que é a exigência dele vou tirar ele daqui já que ele não tá feliz vamos descer ele um pouquinho de cargo vamos pôr ele como zelador tá detonando a comida cadê meu cozinheiro hein é o jonas e tais cadê o jonas por que que você tá aí jonas olha só que eu tô falando para vocês das prioridades por que que ele foi buscar carvão por que que ele foi buscar carvão por que que ele foi abastecer o que que ele foi abastecer o que tá acontecendo mano eu tenho pimenta coquinho ó lá vai ele de novo ó que isso mano pera aí o trabalho trabalhos não trabalhos não prioridade alternar alta ele tá com prioridade máxima na o que que tá acontecendo aqui mano cozinhar ou suprir eles mudaram mesmo eles mudaram não suprir a cozinha né cozinhar ou suprir a cozinha vem pra cá e cozinha mano por que que ele tá ele tá indo armazenar ele tá indo fazer prioridade 4 que doideira é essa mano pra cozinhar meu filho pera aí a impressão minha ou eles estão indo fazer a tarefa referente a profissão é isso mesmo que eu tô percebendo operaram suprir operaram suprir ele não tá indo cozinhar vamos ver se eu trocar ele de de novo aqui pra chefe que doideira mano então é isso que tá acontecendo tá bugado por causa disso a entrega pra construção não tá cozinhando mesmo não o que que tá acontecendo tem alguma coisa na frente que não pode cozinhar mas o próximo era fruto recheado não faz sentido tarefas agora ele vem é é não tava cozinhando porque o cogumelo tava na frente mas mesmo assim quando não tem ele passa pro próximo item porque se fosse assim ia ter que esperar sair um cogumelo pra fritar depois não faz sentido mano não tá fazendo sentido nenhum entregou fruto de seda aí é maluquice velho tá atrasando tudo o jogo essas coisas eu colocar aqui vou colocar aqui mucura de pedra o cubar contínuo prioridade 9 aqui tá bom né fazer o que não tem pra quem reclamar morrendo pulmão de limo quem pegou pulmão de limo regaço regaço mas acho que ele já tava com pulmão de limo ah não o baixo vem pra cá regaço o baixo já tá ali na outra perfeito colhei tá pronta começa a produzir medicina aí mano ae tudo errado tudo errado beleza começa a consumir pro suplemento vamos fazer umas uns placebo aqui também fazer uns 30 placebo ok nesse episódio aqui depois de toda essa zona aí nas prioridades vamos começar a mexer aqui com essa parte aqui depois eu faço o chão vamos começar fazendo aqui cada aqui cada aqui bloco adiabático bloco adiabático vamos fechar aqui essa área aqui opa não vem aqui aqui sai eu preciso começar agora a determinar deixa eu ver deixa eu ver se eu tiver uma certa quantidade de mucura de pedra ali eu na verdade acho que todos já praticamente vão colocar o ovo de mucura de pedra aqui né se eu começar a quebrar o ovo aqui de mucura eles já estão colocando o ovo de mucura de pedra vou colocar aqui o ovo de mucura já tem o ovo de mucura de pedra fecha aqui abre aqui abre aqui se der ok vou fazer começar pelos canos aqui vou colocar no radiador não sei que lado que eu vou pôr é aqui né derrompedor de líquido sempre esqueço que essa escada não pode ter aqui derrompedor de líquido pra lá pra lá acabou a energia aqui é carvão aéreo consumível carvão vamos deixar sempre aqui umas 5 toneladas aqui 5 mil aqui mesma coisa copiar colar beleza tá vamos lá eu preciso liberar esse geyser aqui que está no momento ocioso ele vai ele vai deixa eu ver queria que travar esse lado aqui dele né então ele vai soltar a água pro lado de cá por aqui só que eu vou ter que travar isso travar aqui travar aqui beleza essa é uma escada e aqui vai ter uma bomba e aqui vamos colocar uma automaçãozinha ó que ótimo eu não terminei a pesquisa ainda de informática mas não tem pressa aqui tá tranquilo tudo isso aqui toda essa água quente que eu vou produzir aqui eu vou armazenar ela aqui ó nesse local nesse local que eu vou armazenar ela então eu preciso aqui de blocos permeáveis eu preciso disto e disto e disto é só vou ter um problema aqui né vou ter que desconstruir isso aqui para poder colocar uma torneira aqui não só tira esse aqui e põe a torneira aqui ó baseador de garrafa aqui aqui vai ter que ser água poluída na verdade para ficar isolado mesmo tem que ser um bloco para lá tá isolado mesmo tem que ser aqui certo agora? agora tá certo um cano aqui um esmaziador de garrafa aqui abre aqui e abre aqui agora sim aí eu vou botar um pouquinho de água poluída aqui nessa parte eles já estão construindo depois eu vou precisar tirar esse gás aqui de dentro então uma bomba de gás dá uma alguma de ouro soltando isso aqui pode ser para cima o controlador ótimo como é que tá a temperatura da água aqui já? eita já tá 84 graus já já preciso começar a me preocupar é que tá aqui é que tá aqui tranquilo acabou a energia ah quebrou o cabo alguém conserta ali por favor só que aqui eu não preciso consertar ah consertou droga era para deixar sem mesmo 1.052 mil e pouco e aqui eu preciso isolar aqui vai ser onde eu vou armazenar aqui vai ser onde eu vou armazenar toda a minha água quente aqui eu vou armazenar água quente o Bruno tá terminando ali de pesquisar deixa eu ver agora agora aqui é o seguinte carvão eu estou com 600kg de carvão que beleza hein tá consumindo carvão que tá sendo uma beleza vamos fazer uma escadinha aqui a carvão e carne tem carne ali 100% fresco tá na atmosfera estéreo né hidrogênio dá uma acelerada aqui nesse carvão aqui ó já visualizei o petróleo então tem que cancelar aqui ó que se não eles cortarem até aqui ó o petróleo já vai vazar bonito já quem dera tivesse um termonulificador desse lado aqui hein aí ia ser da hora ó então aqui a gente já começou o processo já de para retirar essa água aqui para retirar essa água aqui quanto de hidrogênio eu tenho guardado? 20kg por bloco pouquíssimo não dá para nada isso aí dá para nada 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 a não ser que eu comece a hum deixa eu fazer aqui um vasinho de cada lado um vasinho aqui um vasinho aqui remove esses dois blocos adiabáticos e eu comece a atualizar esses dois geradores vai fazer com que sobre bastante hidrogênio se eu começar a atualizar esses dois geradores e aqui eu tenho que continuar subindo esse poste né aqui ó vou reconstruir isso aqui por cima aí beleza começar a atualizar esses geradores para aumentar a quantidade de hidrogênio pimenta coquinho ainda não está dando conta então vamos aumentar aqui o a quantidade de pimenta coquinho colocar mais quatro panos pano radiador beleza também posso começar a dar uma automatizada aqui né a pimenta coquinho né vocês vão alcançar esse cano aqui em cima bom aguardando a entrega ferro vamos ver se o baixo se curou o baixo se curou só falta o regaço beleza fazendo tudo ao mesmo tempo né como sempre acelerado nesse carvão aí que meu carvão está em 74 kg quem diria eu estou sustentando a base com carvão de mucura tem carvão aqui ó agora que eu vi vou remover isso aqui na verdade nem precisa só eu eles cortam tudo aqui e deixam só esse pedacinho aqui em cima pegar aqui tem carvão aqui ó uma mucura vacilando ali também cubano 85% também criatura ainda não está disponível é ainda não está a bomba aqui será que ela vai puxar quebrou o cabo né tá bom deixa o cabo quebrado a quantidade de água aqui está para lá tá vendo puxou a água poluída mesmo assim ó tem líquido demais desse lado aqui ó antes 14 kg de água poluída esse lado tem 150 kg de água poluída eles conseguem secar filha da mãe vamos ver se entra mais um não não 8 de aprendizado interesse em pesquisar caramba hein eu vou precisar de mais um para pesquisa quando eu vou pegar eu vou pegar vou pegar já já eu pego ela deixa eu só ver quem vai ser saber deixa eu ver aqui o próximo inscrito aqui é o o o escrito mais recente né é o William Macedo e Lara William Macedo seja bem vindo e você completou nosso Bruno Bride já completou encanador F eu já tinha tirado ele né faixa arquiteto vamos lá Bruno Bride agora vai pra cientista titular Jonas constelador Wache office boy e o William acabou de entrar pesquisador assistente ele vai pegar muito rápido cientista titular começar a mexer com essa parte da decoração logo 28% ainda de maestria mas já estamos já já está completo já na quantidade de duplicantes estresse baixou por 40% imunidade só o regaço que está devendo mas ele já já está se curando já curou já na verdade né já curou ah não quem é que está aqui que você saiu da maca é aqui meu filho tratamento especial incubação 94% vamos lá esse fio quebrado aqui mesmo não vou puxar mais água por enquanto beleza estão pegando carvão aqui quer dizer não estão né tem que construir a escada para baixo aqui chegaram aqui de onde tinha tem mais carvão para cá com certeza tem né olha o tom de ferro que tem aqui ó carvão aqui já consegui ver carvão saiu um pouquinho da base mas nunca tem problema tá sempre vai ter carvão suficiente ó pega carvão aqui ó eu só não tenho acesso aqui essa parte porque porque eu tirei o bloquinho daqui ó pronto faz esse bloquinho aqui e aí tem acesso de novo carvão 2.3 tonelada aí nasceu a mucura criatura curinha de pedra tirar para entrar o próximo e agora o próximo é mucura suave tem que alimentar com é minério né minério de ferro tem que alimentar com minérios tenho quase certeza mas vou esperar aparecer ali para eu ter certeza faz muito tempo que eu não mexo com mucura fazer um desodorizadorzinho aqui e eu posso vou abrir essa área aqui começar a jogar essa água poluída fria para lá e aí assim começar a já armazenar essa bagaça aí vou abrir aqui depois eu só fecho de uma vez abre aqui fecha aqui logo de uma vez beleza aqui vou construir também aqui dentro tem aqui uma bomba fazendo tudo ao mesmo tempo né como sempre e não tem estação de energia porque eu não tenho nada fabricando ó tá vendo já era para estar construído isso aqui ó dentro da base era para estar construído faz tempo aí quebrou de novo o fio aqui deixa quebrado agora estou precisando remover de dióxido de carbono agora não 3692 esqueci de aumentar a prioridade do carvão aqui né só que se eu colocar agora a prioridade aqui para alimentar colocar carvão aqui vai dar ruim deixa eu colocar uma tonelada em cada um e aí colar aqui aí só que os loops não precisam ficar aí me voltando esse fio aqui vai quebrar também acho que é por causa da incubadora tá por causa da incubadora a incubadora está zoando meu esquema aqui mas tá bom o que é para estar ligado está ligado vamos lá pegar carvão ó carvão aqui carvão aqui vai pegando aos pouquinhos tá conforme vai mais aqui perdi um monte de ferro e alga aqui né mas ah não perdi não então consegue acessar por cima aqui bom cuidado só com essa quantidade de germes aqui subindo para a base aqui devagarzinho um aqui um aqui e um aqui 10 toneladas de carvão agora vou subir aqui para 5 mil de novo e aí beleza vou analisar esse bicho aqui abrir aqui abrir aqui construir isso aqui ah tá liberaram aqui o carvão aqui né que tinha caído vamos ver aqui tem mais carvão carvão pimenta coquinho tem de tudo aqui aproveitar e já fazer a limpa já aqui né a gente tirou do chão muito ferro analisar assim que possível aqui e vamos fazer mais desodorizadores e aí eu coloquei um ali vamos por aqui também vamos por aqui também é muito apelão né nossa não tem nem entender o que falar aqui dormência em 17 ciclos tá bom essa parte aqui vai dar muita água para a gente esse pedaço aqui ó muita muita água muita água a gente vai fazer até um sistema aí de geração de hidrogênio muito hidrogênio e vamos jogar o nem precisa jogar fora né na verdade o oxigênio a gente pode mandar ele para cá vamos ver até lá a gente vê por enquanto a gente tem bastante oxigênio armazenado hidrogênio 22kg é eles não alcançaram aqui o cano é prioridade baixa ovo cru 12kg de ovo cru quantos por cento? 33% ae fecha aí fechou o bloco certinho você viu que inteligente fechou o bloco que parou o vazamento lá para baixo dá até orgulho morbe ali soltando oxigênio poluído bastante cloro aqui olha como está a nossa plantação de é o cloro ainda não conseguiu tomar conta que eu vou ter que jogar cloro aqui manualmente sério mesmo? ok né mais carvão aqui ó escaldando acho que eu terminei a pesquisa da informática né não, ainda não deixa eu dar uma acelerada nessa parte aqui de dentro já começou a pingar água fria eu coloquei para analisar esse bicho aqui em prioridade 9 e esse aqui também está para analisar em prioridade 9 ok ótimo esse aqui está soltando 6 kg olha só geyser tranqueira né é não tem terminodifico nossa uma estrutura bem no meio o que é isso aqui? um vulcão mano um vulcão no meio no meio exatamente no meio de um bioma gelado esse jogo está de sacanagem comigo né essa seed aqui está de sacanagem vamos ver como é que está aqui a temperatura está potente mas não deixa passar não está aquecendo demais já já chego no limite aqui eu vou ter que fechar isso aqui ó o ideal era produzir um pouco de aço para eu pelo menos tirar isso aqui de dentro ah não vai dar tempo não 21 ciclos para não vai dar para aquecer essa água o suficiente para ela evaporar não vai dar para aguardar mais um ciclo ainda de produção chegou de bom quero aço quero ferro agora não importa mais os duplicantes pelo menos por enquanto pesquisando ali aqui eles estão construindo beleza então tá bom a gente continua esse processo aqui no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo não eu